Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que eu considero essa cara acabada, esse cabelo bagunçado porque é vídeo de comprinhas pra vocês. Sim, estou com a caixinha aqui da Florenza e já digo que tem o que? Chuva de produtos de blogueiras neste vídeo. Todos os últimos lançamentos que me apeteceram, que eu não comprei alguns meses atrás comprei todos dessa última comprinha que eu fiz na Florenza. Hoje eu tô usando o batom de quem disse Berenice, o Violetando, tá? Minha make já tá mega destruída, eu já gravei uns 500 vídeos hoje, então não repara nessa face acabada como eu disse, foca nos produtinhos que vai gerar muito conteúdo pra gente que eram produtinhos que eu estava muito afim de testar, que eu estava muito curiosa porque eu vi muita gente falando do bem e porque tem algumas coisas aqui, né gente? Tipo o Mário Saaz, tipo o Bruna Tavares que eu não resisto, né? Então, tô aqui com a minha caixinha. Tem produto, gente, que eu já meio que dei uma fuçada mas tem produto que eu nem abri ainda, então vamos aqui junto nesse processo. Tô aqui com a minha notinha também e vou tentar seguir os produtinhos de acordo com a notinha, tá? Vamos começar. E pra começar, vamos começar com o Beter Plush, gente, que é o quê? Nada mais é que é um blush líquido de dona Bruna Tavares que você também consegue usar como batom, tá? Olha que embalagem linda. Eu peguei o Bella. Eu vou fazer aqui um sótinho pra vocês. Nossa, vem muito produto aqui, né? Olha que coisa mais linda. Tá todo mundo falando bem, gente. Eu fiquei, tipo, preciso. Eu já tava na minha lista de desejos desde quando ela tava falando que ia lançar, que ia lançar. Eu faço a minha listinha de desejos ali e aí eu vou indo, né? E custou R$ 49,90. Lembrando, gente, que os produtos da Blogueiras não são produtos mega baratinhos mas tem muita tecnologia, tem muito estudo, muita qualidade. Então, eu, pra mim, vale muito a pena o investimento. Aquilo que não vale a pena o investimento, quando acaba eu não compro e eu também sempre conto pra vocês se deu certo pra mim, se atendeu as minhas expectativas ou não. Porque tem muito disso também. Expectativa. A gente compra um produto cheio de expectativa e depois não é nada daquilo, né? Então, vamos pro próximo produtinho. O próximo produtinho foi mais um blush. Eu comprei muitos blushes. É o blush, gente, em creme da City Girls. E a minha embalagem está fechada. Deixa eu abrir aqui pra vocês. É uma pena que quando a gente abre, boa parte das informações fica no plásticozinho que a gente tira. É uma pena. É um produto que diz aqui que... Essa é a cor 2, blush e creme. Aqui não tem nem quantidades, tá? Ele é um pump. E, nossa, eu dei um pump e saiu muito o produto. Olha isso, quanto produto que saiu. Ele é um coral, meio rosado. Saiu produto pra caramba. É uma pena. Eu vou perder muito produto. E esse produto, gente, foi R$20,00. E esse produto, gente, foi R$20,00. City Girl marca baratinha. Eu já tenho o blush em pó da SP Colors. Vai estar saindo... Já saiu, eu acho, inclusive, resinha pra vocês. Mas eu quero testar outras marcas. Daí, né, pra não ficar sem... Apesar de já ter alguns aqui, eu peguei mais um adstringente de Fenza, tá? Todos... Esse daqui vai vencer em 2022. Todos os que eu tenho aqui também estão na validade. E ele saiu a R$12,90, tá? Próximo produto, mais um blush. E dessa vez é um blush da Mari Maria, gente. Comprei o blush da Mari Maria. Esse daqui é o blush compacto Summer. Na cor Level Up. Tá? Na realidade, é. Na cor Level. Olha só que embalagem mais fofa. Do blush da Mari Maria. A cor é Up Level. É um blush rosadinho com micropartículas de brilho. Ele vai ficar um tom bem nudizinho na minha pele, mas a gente vai fazer dar certo, né? Como eu sempre digo nesse canal, a gente vai fazer dar certo. Daí, próximo produto que eu comprei. Soft Blender. Sim, comprei, gente, latinha. Já aproveitei pra comprar, porque o site da Ruby Rose é sempre mais caro, os produtos. E como latinha, eu já... Nossa, muito massinha, hein? Eu já aproveitei pra adquirir, pra testar. Porque eu não ia entrar no site da Ruby Rose só pra comprar uma esponja. Eu ia ter que pagar frete e tudo mais. E lá, eu paguei R$10,90 na Soft Blender. Bem baratinho, tá? Mais barato que no site da Ruby Rose. Próximo produto são os sticks de Dona Mari Saad. Sim, eu comprei dois sticks, gente. E eu comprei um stick de iluminador e um stick de blush. Vou começar com o stick do blush, tá? Da Mari Saad. E o blush saiu a R$54,90. Deixa eu abrir pra vocês. Olha só, eu peguei o tom coral. Ele tem meio que um filmezinho aqui. Peguei vários tons blush no cor coral, gente. Porque, assim, é um tom que orna muito no meu tom de pele. Porque eu sou morena. São blushes que dão super certo. Já o iluminador, ele custou R$64,90. R$10,00 mais caro do que o blush. Vamos lá. Esse daqui é o Gold Glow. Porque, né, pessoa morena, o tom dourado vai combinar super. Olha só que coisa mais linda. E eu também sinto que ele é mais glow do que cor, tá? Mas esse daqui tem um pouco mais de partículas de brilho do que o da linha Intense de Oboticário. Já fica aí essa informaçãozinha pra vocês, tá? Comprei também a paletinha de Dona Mari Saad. Eu não podia ficar sem. Eu só não tenho, se não me engano, a Letty Shine. Que é de seis cores, tá? Que é bem coloridona. Foi a única que eu não tive vontade de comprar. Contudo, todas as outras da Mari eu tenho. Que são as outras duas. A Nine, a Twelve Shades. Não me arrependo. São incríveis. As sombras esfumam muito bem. São muito pigmentadas. Eu amo. E agora eu comprei a Special Day, gente. Que incrível. É muito linda. Vem com um espelhão, com uma Nine. E também com aqueles pãs imensos, como o da Nine Shades, tá? Olha só que cores lindíssimas. São nove cores. Sendo cinco cores cintilantes. E quatro tons mates. Tem aqui um preto. Tem um marrom mais escuro. Um marrom médio. Um marrom mais claro. E a gente tem tons que vão de dourado, a mais cobre, com mais intensidade de brilho, com menos intensidade de brilho. Tipo, eu fiquei encantadíssima nessa paleta. Muito encantada. E essa embalagem branca com rose gold deixa realmente um clima. Aí é bem casamento, noivado. Bem incrível mesmo. E esse foi o item mais caro que eu comprei desta vez. Ela custou 109 reais e 10 centavos. As pretas da Maris, como os produtos de blogueiras, são mais caras. Mas a qualidade é nota mil, tá? Daí, comprei também de Bruna Tavares o BT Fridge. Mais um elixir facial da Bruna. Vocês sabem que eu já tive e tenho alguns dos outros. Eu já tive porque eu não tenho mais o BT Detox. Mas eu ainda tenho o BT Lavander, o BT Aqua e o BT Mermaid. De todos eles, dos 4 lançados que eu já testei até agora, eu não recompro o Detox, mesmo sendo bem buscado para pele oleosa. Não foi um que me agradou tanto. E o Aqua também não virou credinho. Mas o Lavander, gente, e o Mermaid são sensacionalíssimos. Eu sempre digo isso para vocês. E agora a gente vai testar o Fridge para ver, né? Se a gente também vai amar muito ou vai ser mais um que a gente não vai, que eu não vou estar adquirindo futuramente. Daí, comprei também para testar. Esse daqui eu comprei mais pelo Charminho, pelo teste, pela embalagem que é linda, confesso para vocês. Que é o BT Lips Crub, que é o que? O esfoliante labial de Bruna Tavares, tá? Comprei realmente só pelo Charminho. Porque são produtos que eu tenho, confesso para vocês, que eu não vou usar toda semana, duas vezes, não vou, gente. Mas a embalagem é linda, o produto é muito bonito e é daqueles, né, de colecionador. Então, precisava ter. Esse daqui é um que eu queria realmente testar. E eles, o BT LX saiu por R$64,90, é o preço deles. E o BT Lips Crub saiu por R$51,90, tá? Daí, eu procurei o lenço mais baratinho que tinha por lá, porque o estoquinho de lenço está acabando. E eu achei esse da Vivai, tá? Então, comprei para testar. Ele custou R$7,90. Foi o meu item mais barato da compra. E para finalizar de comprinha, eu comprei, gente, o All My Blush da Vizela. E eu peguei num tom clarinho também, mas eu peguei mais por conta do glow. E eu peguei o Peach Glow, né, que é um pêssego com partículas de brilho, digamos assim. Olha só. Deixa eu botar ele aqui. Olha só que coisa mais bonita. Nossa. Já quero muito aplicar tudo isso nas minhas faces, hein? E esse blush saiu por R$39,90. E a Floriza, ela é maravilhosa nisso. Eu amo. Me mandou de brinde mais um produto BT. Me mandou um BT Gloss. Sim, gente, está mega na validade. Só é com a embalagem antiga, mas está bem dentro da validade. Só vence em 2023, para vocês terem ideia. Porque tem loja que manda e já manda o produto já para vencer daqui a dois dias. Esse daqui, não. Mega. Foi que nem o último batom que ela me mandou. É incrível. E esse daqui é o tom Vanessa, tá? São dos glosses com cor da Bruna Tavares. Deixa eu passar ele aqui para vocês verem. É esse tom aqui que eu nem gosto, né? De rosa queimado. E a fragrancinha característica dos produtos Bruna Tavares. Já estou louca para testar todos esses produtos com vocês. Então, como eu disse, o gloss foi brinde da loja. E eu fiquei super feliz. Foi uma compra que foi uma compra que não foi tão baratinha. Porque muitos produtos de blogueira, muitos produtos lançamentos. Mas, assim, para mim vai valer muito a pena. Porque eu vou ter muito produto para testar. E para amar também. E muitos desses produtos aqui são bem duráveis, né? Vai durar toda uma vida aqui. E aí eu tenho a oportunidade de decidir se eu recompro, se eu não recompro. Se eu indico eles para vocês. Se eu não indico. Tudo isso, né? Porque nem tudo que a gente compra, que muita gente ama, a gente também vai amar, né? Tem todo este processo e essas controvérsias. Mas não paguei frete por conta do valor da compra. E foi uma compra muito satisfeita. Chegou super rápido, mesmo eu não pagando frete. E agora eu vou poder testar tudo isso aqui para vocês. Então fiquem por dentro de todos os vídeos desse canal. Porque vão ter muitos vídeos testando, vídeos de comparações, vídeos de coleções e tudo ou mais, tá bom? Como eu já falei, o batom que eu estou usando hoje é o de quem disse para início e o violetando. Te agradeço pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado de assistir mais esse vídeo de comprinhas. E, lógico, eu te espero por aqui para os próximos vídeos do canal, os próximos vídeos de comprinhas e tudo ou mais. Agora eu te deixo no colo do Pai, que o Nosso Senhor Jesus cuide muito de você e do outro lado. Sim, Ele está cuidando. Sim, apesar das mazelas da vida, Ele tem nos atendido. Ele tem cuidado de nós. A gente é que é humano demais para perceber. Então ative a sua fé, ative a sua santidade, que verás as belezas da vida, tá bom? Um super, mega, big beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!